Eu aprendi a montar time de futsal com o Falcão. Hoje eu que toco isso junto com a comissão técnica. Mas o Falcão tinha uma métrica de fazer time de futsal que ele falava que ele aprendeu com o Ferretti. Saudoso Ferretti faleceu no mês passado, que Deus o tenha. E ele falava que o Ferretti tinha um padrão de time. O futsal são 15 atletas, né? Você tem até uns 18 no elenco, mas são 15 atletas. Ele fala que você tem que ter cinco caras top de seleção brasileira, cinco carregador de piano e a baba. A baba é aqueles moleques que você vai subir do juvenil, ou então você vai trazer um de cada canto do país ali. A baba é... Se dois derem certo, a gente bate campeão. Se ninguém der certo, a gente chega. Agora você tem que ter cinco de seleção que vai segurar o piano. Cinco de seleção e os cinco carregador de piano, que é aquele cara que não é convocado, mas ele mantém a média a temporada inteira. Não machuca, vai em frente.